Lambendo a cria, mucadinho, a arteira tá no fogão. Ela não tem jeito, né gente? Acho que é de família mesmo, a pessoa não sossega, acho que isso aí é de sangue. A gente não sossega. Pode tá cortado, pode tá ferado, pode tá de resgoto, nós estamos no relixo. Cheguei aqui a Cris, já tava capinha, cheia de carne, fazendo carne, né Cris? Tá a semana inteira, então fazendo frango assado, botando frango pra assar, pra temperar. Gente, então tá buleirão, não dá nem pra ver não. Então tá buleirão, nossa Cris, ela tá ficando lindo. Gente, um tabuleirão de frango assado, mas é pra semana que ela tá fazendo as carnes, porque a Jefferson já vai começar a trabalhar. Então vai ficar essa relechada aí, então ela vai fazer o quê? Tá fazendo pelo menos as carnes, porque aí, né Cris, arrozinho de feijão é fácil. Já tá aí se erguendo aí, Tatiana e minha bichinha aí, trouxe a cinta. Vou ver com ela aqui se ela quer almofada, almofadex, que é bom pra ela sentar no sofá. É principalmente pra ela usar no sofá retrátil, pra ela ficar com postura, pra poder amamentar a criança. Não tem coisa melhor, com conforto é dessa. Então, aí eu falei com vocês. Eu deixei uma lá na minha irmã, deixei uma emprestada lá, e vou deixar uma com a Cris aqui também. Pra Cris, enquanto estiver amamentando, vendo televisão, ela usar a almofada da almofadex, que é uma beleza pra postura, pra quem tá amamentando. Eu, quando amamentava as minhas, principalmente quando eu amamentei a Cris, fiquei andando até encurvada. O peito pesava, eu era a maga de mar, Cris. Eu tava andando assim, ó, assim, igual uma velha, igual que tinha problema de coluna, por falta de postura na hora de amamentar, e serve pra isso também. Então, eu vou pegar lá, tô e vai lá buscar. Gente, nem eu sabia que a Cris não tinha me falado que ela já tava sentindo dor na coluna. Parece que eu adivinhei, então, eu já tinha falado no vídeo, né? Então, ela vai ficar com aquela mais firme ainda, que eu ainda acho melhor a almofada, pra poder ela amamentar. Então, a almofada tá no carro, então a gente já tá pegando pra trazer. Aí, Cris, então, você vê como é... Mãe, presente mesmo as coisas, né? Mãe é sempre assim, né, meus amor? Em tudo que é lugar, a mãe só muda um interesse, não tem jeito. A Cris adorou, eu falei pra ela que senta aqui, ó, a almofada abraça ela. E essa almofada, gente, não é uma almofada comum, não, ela é ortopédica. Tava falando com a Cris, ó, e vai ser ótimo com a recuperação dela. Ela também tá com problema na coluna. Então, tanto a minha irmã tá com problema na coluna, e a Cris também tá com problema na coluna, pra ela amamentar, não vai ter coisa melhor. Almofadex, meus amor, ó. Fazer um milagre aí na família Clariar. Aqui, Cris, então, ó, pra ela amamentar minha menininha, minha princesinha. E aqui, Cris, olha só, ela toda forrada, ó, ela tem peixe aqui, você pode tirar pra lavar. E essa de dentro tem peixe também, tá? Tem peixe também, você pode tirar. Pra lavar, a almofada sujou, lavou, pronto. Os produtos de dentro é tudo com garantia, com coisa assim. Ela amou e eu não sabia do negócio da coluna, mas mãe parece que sabe as coisas. Mãe sabe as coisas. Olha que gracinha, eu tô engravando. Ah, que bonitinho! Ela era quietinha. Ela era quietinha, agora tá tocando o terror, a Mia. Ela não via. Ela não via, não. Por quê? A Tia chorou tanto quanto chegou aqui. Ui, não, neném. Meu Deus do céu, tá mais bonita. Tá mais linda ainda. Ai, meus amor, olha isso aí, meus amor. A princesinha da vovó de pijama. Ela é pijama? É pijaminha. Ela tá usando pijaminha já, meus amor. Dá um beijo, né, vovó? Alícia. Alicinha. Dá um beijo, né, vovó, com essa boca bem gotosa. Alícia, sinto muito, Alícia. Que vontade de te pegar. Eu vou ter que te pegar. Ela tá dormindo. Não vou tirar, não. Ah, não, não aguento. Mas pelo menos um beijinho. O que que dá? A Crícia cismou que ela é pequenininha. Ela não é pequenininha. Crícia cismou que Alícia é pequenininha. Olha que pernão, Alícia. Não é pequenininha, não, Crícia. Nem, vovó. Essa aí é apaixonada. Nem, vovó. Ai, que coisa. Mas eu não tô querendo acordar lá, não. Sabe por quê, gente? Que a Crícia tá adiantando um monte de comida. Ela custa dormir, às vezes. Tá adiantando as coisinhas, mas beijo eu vou dar. Não sei se vai acordar, mas beijo eu vou dar. Quem que dá? Oi. Ela custou acordar, meus amor. Olha aqui que gotoso de pijama. Oi, Alícia. Não, ela acabou. Ah, Alícia não, Alícia. Olha o Tô já botou no nome. Já deu almoço pras crianças todas. Jefferson já deu almoço pras crianças todas. A Paty tava esperando as filhas. Ah, meu Deus, chora pra vovó vir, chora. Crícia não gosta não, mas eu gosto de ver ela chorar um pouquinho. Chora pra vovó vir, chora. Tá apertando a garota, amor? Não tô apertando. Ai, que bocante. Que bocante. Vovó. Ih, vem a mãe. Deixa ela chorar um pouco. Ele não gosta que deixe ela chorar, não. A gente nem pode ouvir, né? Chora, fovô, fovô, picho. Mas depois que eu choro, você não vai querer ver. Olha que gostoso, gente. O que que eu falei depois? Já é foda. Olha que deveu mamãe agora. Ela mesmo tá com fome, porque ela mamou. Come bem. Tá com fome. Tá com fome. Toda vez que as crianças saem, vai embora. É uma correria pra depois colocar as coisas em ordem, pra ajeitar tudo, né? Arrumar tudo. Porque a gente, daqui a pouco, já tá começando a gravação de receita pra vocês do canal Rúbia na Cozinha. Então, a gente já chegou a agir. Não age daqui, age de lá. Mas foi um dia tão emocionante, meus amor. Foi muito emocionante eu lá com a Pátia, com a Crícia. E a Crícia, nós tivemos uma emoção muito grande hoje. Hoje. E valeu a pena. Sabe quando você aparece na hora certa? Sem contar que eu cheguei lá. Vocês viram, né? Cheguei lá. Ela já tava, tadinha, com aquele barrigão lá na cozinha. Porque cirurgia é diferente da pessoa ganhar filho normal, né? Ela já tava naquela correria lá fazendo as carnes, porque as férias de chefe estão acabando e eu cheguei lá na hora. Na estrada, na hora da gente vir, um tororom, uma chuva forte. Pegamos o temporal na estrada. Quase muitas das vezes o Tony teve que parar o carro, que não dava pra prosseguir. Porque aquele negócio que roda assim no vidro, o limpador de para-brisa não tava dando conta de limpar a chuva, de limpar a chuva que tava caindo no vidro. Então, o que é que eu tô fazendo aqui agora? Eu já tô preparando o ambiente pra fazer receita. Então, eu cheguei, já cortei um abacaxi aqui, agora vou dar uma limpeza no meu fogão. Eu falo dar uma limpeza no meu fogão? Como é que o fogão tá imundo? Coisa nojeira não, meus amor. É porque as vezes você faz alguma coisinha, aí fica o amarelinho na chapinha, assim, um negócio que eu quero aviar, quero tirar. É costume mesmo, é costume mesmo. Ainda mais sem fazer no receio. Então, eu cheguei, o Tony tá arrumando do lado, o Tony botou até roupa pra lavar. Só que eu desliguei ali, porque se ele botar barulho de máquina ali, não dá nem pra gente conversar, não dá nem pra gente fazer as coisas. E depois também a hora vai passando, e aí, pra não ter barulho, quando for modal de vizinho, a gente pega e desliga, pra deixar só a roupa de molho. Bota sabão em pó na máquina, bota as roupas, dá uma batida, uma meia batida e deixa de molho no sabão em pó. Agora, se você ver como é que tá essa pia aqui, mostro ou não mostro pra vocês? Porque eu já andei preparando algumas coisas aqui, aí, agora que eu vou começar a arrumação, a arrumação da cozinha, né? Já adiantei alguma coisa de receita, mas... Eu pego e... Agora eu vou arrumar essa parte, limpar meu fogão, porque é muito ruim quando você... Já tem um troço pra fazer de manhã, igual o de manhã. Eu quero fazer as receitas, mas eu já tenho que levantar com tudo organizadinho, porque é muito mais fácil pra mim pegar e fazer a receita. Quando você tem, assim... Quando você tem já em mente as coisas que vão acontecer antes, mas aconteceu muito imprevisto nos últimos dias. Fui lá pra casa da minha irmã, dar uma mão nela, mas aí chegou a hora que a gente vai começar a dar a relestada e cuidar da vida da gente. É muita coisa. A vida da gente é muita coisa. Então, eu gravo o vídeo. Eu gravo o vídeo. Gosto de gravar, gosto de estar com vocês. Tenho... Aí faço as receitas. Faço as receitas no canal Rubem na Cozinha. Mais os vlogs. Vocês vão ver no próximo vídeo aí. Lembra aquela musiquinha que eu fiz pra Isabela? Do Josival Lacerda, que ela engoliu o rádio. Então, vou fazer um vídeo pra vocês de Josival Lacerda, que ela viu o rádio. Vocês vão amar. Vou fazer esse vídeo pra vocês. Então, pra gente rir e descontrair um pouco. A gente merece descontrair um pouco, né, meus amor? Agora eu vou terminar a cozinha aqui. Daqui a pouco eu volto com vocês aí, pra mostrar pra vocês mais algumas coisas que eu tô fazendo. Vou fazer esse vídeo pra vocês, que é um vídeo pra gente se distrair um bocadinho. E mais novidades vocês vão ver nos próximos vídeos aí, tá? Conversa minha lá com a Crícia. Muita coisa. Vai vir muita novidade assim. Que tá acontecendo dentro da nossa família. Tá bom, meus amor? Vocês vão ficar sabendo aí. Vocês vão adorar. Tá? Ó. Um beijo pra vocês. Deus abençoe. Eu vou mandar os beijos, tá? Daqui a pouco eu mando os beijos. Eu vou mandar os beijos. Obrigado.